De terça a domingo, o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade. Pizza, tira gosto, comida de boteco, chope e cerveja na temperatura certa é no Boteco do Miranda, onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo e sempre à sua disposição o tradicional atendimento. Telefone 2734 5061 Boteco do Miranda. Venha conferir.